Eram cerca de duas e meia da tarde, nessa quinta-feira, 5 de fevereiro, quando dois assaltantes renderam o dono de um comércio no centro da cidade e realizaram um assalto à mão armada. A costumeira agitação da rua Bento Ferreira dos Santos não impediu dois assaltantes de entrar no comércio Alianças Pimenta e fazer um assalto à mão armada, às duas e meia da tarde. O proprietário e um amigo conversavam quando foram abordados pelos ladrões. Conta para nós o que aconteceu aqui. Você estava nessa posição que você está? Isso. Eu estava aqui nessa posição conversando com o Danizete, de repente chegou dois caras, perguntando se você compra prata. Aí ele falou que não, de repente ele já arrancou do revólver, levou na minha cabeça, mandou eu deitar no chão e já entrou em riqueza do Danizete ali e já foi limpando, falando que era um assalto. E eu fiquei deitado de bruxo aqui. E ele, Danizete, eu não vi mais nada não, fiquei deitado de bruxo no lugar que eu estava aqui. Não reagiu que é o senhor? Não, não, é. Ela ficou quietinha. Você, Danizete, não ia nem trabalhar hoje? Não, não ia trabalhar. Eu fui em tiros levar uma juíza, que daí era uma juíza aposentada, dormindo na minha casa. Eu estava doente, fui em tiros levar ela e vim aqui fazer uma aliança. Cheguei aqui, somando umas notas aqui, só que eu não estou conseguindo falar porque eu estou intoxicado com o ácido que eu trabalho aqui. O cara foi e pôs a mão, arrancou de uma arma e eu vi que era a arma verdadeira, porque eu conheço a arma. Me mandou jogar no chão, foi lá dentro, pegou minha carteira com os documentos, seiscentos reais, cinco relógios e uns dois quilos de prata. Eu já tentou me assaltar aqui duas vezes já, eu chamei a polícia. Isso foi antes, há uns dois anos atrás, agora de novo. É difícil trabalhar hoje em Zanguatarda, antigamente era fácil, hoje é complicado. Vamos supor, agora eu vou ter que ficar sem minha prata, sem pagar a mercadoria dos outros. Deu te roubar coisas suas e aí... E coisa dos outros que estavam comigo aqui. Eu vim hoje para trabalhar porque eu fiz compromisso em entregar uma aliança, mas eu estou custando a falar. Além da violência, né, Dona Ize? É uma arma em cima na cabeça, meu medo, o cara atirava a minha cabeça. Eu pensei em pegar na mão do cara, mas... Você não reagiu, graças a Deus? Não reagei, não. Porque o meu medo, eu podia reagir, segurar um, mas o outro, com a arma na cabeça do meu amigo ali. Você reconheceu as pessoas, Dona? Se eu ver, eu reconheço. Como é que era a pessoa assim, mais ou menos? Um era o moreno, baixinho, com sinal de bigode, e o outro era o moreno, mais alto, magro. Duas pessoas? Duas pessoas armadas. Com arma calibre 32, eu conheço a arma. Você conhece de armas? Conheço de armas. Por isso que eu não reagi. Se eu tivesse visto que era arma de brinquedo, eu tinha reagido. Como é que você está se sentindo? Realmente é um momento de fim indignado, né? Se eu pudesse ir atrás dos caras, eu ia. Talvez, mas é, continuar a tocar a vida para frente, porque não é pelo dinheiro não, mas é pela... Na praça aqui, não é, Roberto? Na praça aqui, chegaram com arma durante o dia e ninguém vê, todo o pessoal viu, ligaram para a polícia, mas agora que chegaram aqui. Vocês nem repararam como é saído aqui, não? Não, não. Ele falou para ficar deitado, eu fiquei deitado, eu dei um certo aí. Se nós mexe, ele pega fogo nós. Então, eu soube.